Então, se vocês querem que essa série continue, vocês tem que deixar 30 likes, senão eu vou acabar a série, hein? Ah, pera, onde eu tô? Que isso? Que lugar é esse? Tá tudo escuro? Que estranho, pera, onde eu tô? Minha espada? Eu tô com uma espada normal, cadê minha espada de gelo? E eu ia enfrentar aquele dragão. Não vou te perdoar. Ah, ah, perdoa pelo quê? Pera, perdoa pelo quê? Ele não fez nada pra mim ainda. Beleza. Tá, ainda tem uma trilha, deixa eu chegar aqui. Tem um cara mais a fundo ali. Vem, vem, tô. Pera, ai, tô rindo. Tô rindo muito ataque. Tá, isso não importa agora. Ele é muito rápido isso aqui. Para de falar essas coisas estranhas, se eu não entendo. Essa língua de vocês aí. Essa língua dos mortos? É, pode dizer que é isso. Tá, eu preciso ver algum jeito de eu sair daqui. Mas, será que não tem como sair sem feitar aquele carro? Isso aqui não dá pra destruir, é... é como se fosse uma parede totalmente preta dentro de... Eu, parece que eu der. E o único bloco de luz é esse. Tá, esse é o problema. Ainda tem um, dois, três, quatro, cinco... Não, tem quatro esqueletos ainda. Sem contar aquele cara gigante. Deve ser mais. Tá, eu não sei como eu posso derrotar ele. É que droga, 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 droga. Eu tenho que pensar um jeito de derrotar eles muito fácil. Eu acho que não existe um jeito fácil. Eu acho que o único jeito tem o... É, eu tenho medo da minha katana, mas... Eu tenho medo da minha katana quebrar. É. Ela não é tão forte em durabilidade. Ela pode quebrar muito fácil, isso é um problema, isso é um problema. Tá. Eu tenho que pensar, eu tenho que pensar, 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 pensar. É, vai, vai, pensa. Já sei, já sei. Se minha katana quebrar, fica bem a mão. Porque vai ser o jeito. Então, não custa tentar. Vamos lá. E... Toma. 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 Uhum, 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 uhum. Ai, toma. Ai, ai, eita, 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 eita. Toma, toma. Eles estão me levando no lugar mais apertado, percebe isso? Tá, agora eu... Tá, então... Pera, o que? Ele tá falando? Hum? Ha, ha, ha. Parece que você realmente chegou aqui, príncipe dragão. Você é impressionante. Sua força de vontade e sua determinação são impressionantes. Mas seu combate e sua força normal são horríveis e decepcionantes. Mas eu acho que eu não vou deixar você passar daqui. Eu sou a sombra. Eu sou o poder da sombra. Esse aqui é o meu mundo. Se você ganhar isso, você ganha os poderes da sombra. Os poderes da escuridão. Mas, acho que você não quer esses poderes, né? Já que eles podem dominar totalmente o seu corpo e te transformar em um servo. Ha, ha, ha. Bem, acho que daqui você não passa. Você já passou pelo desafio do gelo. Agora o da sombra. Depois o do fogo. Depois o do raio. E o último do vento. Vamos ver qual você vai sair vivo. Desse não passará. Ha, ha, ha. Então, esse é o último desafio. E eu tenho que passar desse. Tá, eu tenho que enfrentar então. Esse. Esse. Vamos vocês aí. Então, toma. Toma. Toma essa. Toma essa. E essa. E essa. E essa. E essa. Não importa quantos sejam. Eu vou passar daqui e me tornar o rei dragão. Toma. Toma. Que eu acredito em mim mesmo. Ah. E não importa se você é pobre ou órfão. Ou não tenha poderes. Você pode se tornar o que você quiser. E isso é o que eu acredito. Que eu possa me tornar o que eu quiser. Sem precisar da minha magia. Toma. 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 E agora é essa. Agora é essa acatonada aqui na barriga. E agora é essa no braço. Eu tô dando muito golpe nele. São quatro agora. Toma. 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 Toma essa. Essa. Eu não vou passar daqui não. Eu não confio mais em mim. Tá. Eu não vou passar daqui. Eles são muito fortes. Olha isso. Eu tô sofrendo com os servos deles. Imagina com ele. Que é o principal. Esse é o levão de volta. Porque se eles querem que eu vou pra lá. A gente vou voltar pra mim. Começa só de novo. E com certeza os outros vão voltar. E mais fortes ainda. Tá. Vamos. Acabei com eles. Eu ainda tenho que enfrentar contra lá. Só um, né? Espero que seja um. É. É só você. E depois ele. Ah. Eu tenho que pensar. Eu... Ele disse que eu não vou conseguir passar se eu não ter... Se eu não usar meus poderes. Mas eu... Não sei usar poderes ainda. Eu não aprendi. Tá. Eu tenho uma ideia. Ah. Tá. Ei. Sombra. Vale. Meu garotinho. É. Por favor. Deixa passar. Eu não preciso lutar. A gente pode virar amigo. Amigo de um príncipe? Só se for brincadeira. Você ainda não sabe, né? Hã? Sai do que? O reino dos dragões está sendo atacado por o reino dos vampiros. Vampiros. Desculpa, falo errada. Dos vampiros. Me explica mais. E você... Vai perder. Se todos morrerem. Se todos serem derrotados. A culpa será sua. Sua. Mais de ninguém. O Gabu. Foi sequestrado. Pelo rei e príncipe. Pelo rei. Pelo rei vampiro. Vamos ver se você vai conseguir derrotar. Todos eles. Conseguir derrotar. Todos? Não é. Não é. Como assim? Os vampiros sempre foram inimigos dos dragões. E agora. O mundo deu voltas. Os vampiros estão atacando os dragões. Não é mais que nem antigamente. Antigamente dragões atacavam vampiros. Agora. Vampiros atacam os dragões. E. Eles dos dragões vão perder. E sofrer na mão dos vampiros. Você vai virar um escravo de vampiros. Não. Não, não, não. Eu vou mostrar pra eles. Deixa eu acabar com você. Toma. Toma. Você não vai ajudar seu... Mestre. Idiota. Que... Lixo. Imbécil. Toma. 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 Tá. Seguinte. Vamos ver. Eu agora vou te mostrar o poder do príncipe dragão. O meu poder. Você. Vai sofrer com um estômago. E aí. Toma. E aí. Você. E aí. A CIDADE NO BRASIL